Londres e Paris em sintonia quanto à imigração ilegal. Os ministros do interior francês e britânico reuniram-se esta terça-feira sobre a mesa a travar o fluxo de imigração para a União Europeia e, em particular, a pressão sobre o Eurotúnel em Calais dos candidatos a imigrarem para o Reino Unido. Concordamos hoje que vamos trabalhar juntos para fazer regressar os imigrantes para a África Ocidental para garantir que as pessoas entendam que fazer esta viagem não lhes garante o direito de assentar na Europa. 70% das pessoas que tentaram entrar na União Europeia desde o início de 2015 são imigrantes econômicos irregulares. Não têm o direito de ficar na Europa. Em Berlim, neste ateliê de formação profissional, a abordagem é diferente. A RIVO Berlin é uma iniciativa do município e da Câmara de Comércio que dá a oportunidade àqueles que fugiram do país natal de se integrarem, aprenderem um ofício, a língua e que lhes procuram um emprego. O responsável pelo projeto, Anton Schoenmann, explica que há falta de mão de obra qualificada. O maior problema é que o facto de assustar a informação e de ter um contrato de trabalho não os impede de serem deportados. Isto significa que a Alemanha ainda está preparada para deportar um contribuinte deste país porque pensa que a pessoa estará melhor fora, no seu país de origem. E claro que isto é um grande problema que a economia tem. E é por isso que os patrões querem condições seguras, porque se uma companhia treina alguém, está a fazer um investimento. Taher Osman Mohamed, de 25 anos, veio do Shada em 2012, depois de ter passado um tempo na Líbia e ter atravessado o Mediterrâneo. Pediu asilo à Alemanha e quer aprender um ofício. Não é fácil, mas eu quero aprender. Continuar e eu espero que tenhamos uma profissão no próximo ano ou no seguinte. Para a iniciativa Arrivoo Berlin, formar os imigrantes é uma solução em que todos ganham. O país que necessita de mão de obra qualificada e os jovens imigrantes que querem viver na Alemanha.